Oi, gente! Tudo bem com vocês? Pause aqui. Tudo bem com vocês? Vamos começar mais um vídeo aqui pro canal. Gente, hoje é domingo, viemos pra cá porque a gente vai começar a fazer os convites, tá? É, além, eu tô ali vendo como que eu vou fazer os convites. Pra mim não ter que comprar mais folhas, como vocês sabem, eu só tenho 20 folhas dessas vermelhas. Então, a parte, a caixa, porque vai ser uma caixinha, né? Ela quer que o convite fique dentro da caixinha. Então, a parte de baixo da caixinha vai ser vermelha. Porque a caixinha, gente, ela é grande. De cada, assim, ó, tem a parte de baixo, a tampa e o berço. Cada uma dessas vai cortar somente numa folha. Quer dizer, pra cada convite eu vou usar quatro folhas, tá? Uma de fotográfico e uma pra caixinha. Então, pra mim não precisa comprar mais, eu vou fazer dessa forma. A parte de baixo vai ficar vermelha. Já vou ali mostrar pra vocês na tela do computador. A parte de baixo vai ficar vermelha. O bercinho de dentro eu vou deixar branco. Queria que ficasse dourado, mas eu não vou arrumar um papel dourado pra fazer a parte de dentro. O berço, então, vai ficar branco. A parte de fora eu vou ver se eu imprimo, né? Com uma arte mais ou menos assim. E é isso. Estamos aqui, gente. A Francine tá separando músicas que ela quer que toque. Só porque as músicas a gente vai escolher, tá, gente? A gente que vai montar. Porque não é todo tipo de música que a gente gosta. Então, a gente já vai conversar com o DJ. Exatamente isso. Que as músicas que vão ser tocadas é as músicas que a gente vai escolher, tá, gente? Porque a Francine não gosta desses negócios de funk, nada dessas coisas. E vão ter outros adolescentes lá, né? Então, se caso pedir esse tipo de música, a gente não quer, tá, gente? Porque a gente não gosta, a Francine não gosta. Então, por isso, a gente vai montar a playlist pra ficar uma coisa que ela gosta, tá? Aí, ela tá colocando ali que, né, ela gosta de Shakira. Gosta... Ai, gente, tem bastante música legal. A gente só não gosta de funk. Olha, 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 olha. É, essas coisas. Essas músicas, sim, gostam. Mas a gente só não gosta de funk. E, gente, há muitos jovens, adolescentes, é o que eles gostam. Então, é isso. A gente não tem nada contra, tá, gente? A gente só não gosta. Tamo aqui separando, gente. Eu tampei porque eu imprimi a foto do vestido. E ninguém pode ver. Fica surpresa. Porque eu vou cortar e colar aqui no planner. Então, a gente separou... Ela separou, né? A gente não. Tudo ela, gente. E eu só imprimi. O vestido que eu vou colocar ali, depois o que ficar pronto, a gente vai colocar ali também. Aí tem os cabelos também, ó. O que eu já falei pra ela. Já separa e já imprime pra depois não perder maquiagem, o sapato. Ela quer esse sapato aqui, gente. A gente foi. Tem uma loja aqui, né? Só que o número dela é 34. Tudo depende da forma do sapato. E esse, o 35, ficou muito, muito grande. Só tem um 34. A moça falou que ficava por 24 horas. E a gente vai comprar na conta da minha sogra, né? Que a minha sogra tem conta nessa loja. Só que a minha sogra tá morando em Ribeirão. Então, eu tenho que esperar ela vir pra cá. A gente não sabe se quando a gente for lá comprar a sandália, a sandália vai estar lá. Mas a esperança é a última que morre, né? Então, a gente tá separando isso daqui pra cortar e colar aí. E eu tô aqui montando o convite. Assim que eu terminar ali, eu mostro pra vocês e a gente vai gravar, tá? Fazendo esse convite. Que horroroso. Horroroso. Ai, essas meninas de hoje, gente do céu. Bom, gente. Prontinho. Montei. Demorou bastante, mas terminei. Tá? Esse daqui vai ser um vlog da gente fazendo os convites. Mas eu vou ver se eu deixo um vídeo só... É... Fazendo... Montando um convite inteirinho. Tá? Essa daqui vai ser a parte de baixo da caixinha. O bercinho, né? Que vai ser o dentro da caixinha. Essa parte aqui vai ser a tampa, tá? Aí aqui, ó. Vai ser aberto pra poder enxergar o convite. Então, aqui vai ser um acetato. E esse daqui vai ser em douradinho. Que eu vou colar aqui em cima. Que vai ser o acabamento da tampa, tá? Esse daqui é o convite da Francine. Essa parte de branca aqui é onde tem o endereço, a data. Por isso que tá tampadinho, tá? Mas é assim, tá, gente? Aí eu vou imprimir frente e verso também. É... Essa mesma... Com esse mesmo fundo aqui. Tá? E vamos lá. Vou colocar o primeiro pra poder imprimir. Pra ver como que vai ficar. Tudo certinho. E vamos lá. Gente, de começo, eu vou fazer 20 convites. Eu não quero fazer mais que 20 convites. Tá? É... Como que eu vou fazer? Tem pessoas de fora, né? Então, a gente vai mandar virtual. Não vai ter como ir lá entregar os convites. E o da escola dela... É... Tem alguma coisa... Não. Aham. É o nosso lado. E aí, gente, da escola, o que a gente vai fazer? Como já entrou de férias, e eu não sei onde que todos moram, eu vou acabar enviando virtual. Quem confirmar, a gente... O que que eu vou fazer, gente? Eu vou pedir confirmação e vai ter lista, tá? Então, o nome vai tá lá. Então, confirmou, passou o nome completo. Tá beleza. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos pra poder imprimir. Impressa vai ser essa parte e essa daqui. O resto vai ser tudo cortadinho, já direto no papel. Tá? Tchau, tchau. 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 Tchau Olha gente, fizemos um modelinho Olha que lindo que ficou Depois eu vou mostrar pra vocês com mais detalhes Gente, tudo que eu vou utilizar As quantidades Tudo certinho De onde é esse arquivo Vai ficar no vídeo que eu tô gravando pra vocês Separado do convite Tá? Só esse cordão que eu acho que a gente vai ter que bolar outra coisa Porque acabou isso daqui Aqui na minha cidade, gente Não acha mais pra poder comprar Mas ficou tão lindo E aí, ó Tô cortando a parte de baixo Suete tá ali cortando A Francine aqui tá fazendo essa parte aqui, tá? Que é Essa parte assim Do convite Tá? Esses daqui eu tive que cortar o canudinho Então a parte, os que eu cortei Tá aqui A impressora acabou de imprimir, ó Essa daqui é a tampa Então eu tô imprimindo essa daqui, ó Só colocar pra poder cortar Tá? E tá indo, gente Deu o que fazer Pra mim Depois eu mostro pra vocês Por dentro, tudo bonitinho Tem que pôr pra imprimir aquela parte de dentro ali agora Que a única coisa que vai faltar impressa As tampas já foi Só aquela parte dali de dentro Mas, gente Comprei outra cola quente Achando que minha cola quente não prestava mais E eu tô tendo o mesmo problema Eu acho que eu não sei usar cola quente Cola quente não é pra mim Tudo que eu vou usar descola, gente Descola Eu não dou conta Mas A gente colocou bastante cola Deu certo Até usei outra cola Que foi essa daqui, ó Mas também Não virou nada Tá? Mas, enfim Deu certo, gente E ficou assim Exatamente como ela queria Depois eu vou abrir Vou mostrar pra vocês ali dentro Gente Peguei uma base novinha Passei um paninho aqui Pra tirar um pouco da cola Colei e descolei papel Mesmo assim tem muita cola Ó Olha Eu ponho pra cortar E a hora que eu tiro o papel O papel sai assim, ó Da base Aí eu tenho que ajeitar ele Ai, meu Deus do céu Porque tá com muita cola, gente Muita, muita cola Eu vou tirar esse daqui Esse daqui já tá no ponto que eu gosto, ó Tá Não tem, ó Ó É assim que eu gosto Mas olha aqui o tanto que já gastou, né Essa como tá novinha E colou uma na outra ainda Ó Então acontece fazendo isso Acaba Não precisa nem fazer muita Gente É só colocar aqui, ó E boa Vai cortar Ai, ai, ai Olha, gente Olha o tanto de cola Que Gente, peraí Me ajuda aqui, facinho Colou minha mão aqui na base Gente Gente do céu Consegui Olha o tanto de cola Olha o tanto de cola Gente do céu E aí Olha o tanto de cola Gente do céu E aí Olha o tanto de cola Gente do céu Olha o tanto de cola E aí Olha o tanto de cola 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 Lose control Of myself Can't find you Anywhere Been trying For too long I give up I'm out of luck Been looking Everywhere It doesn't Make sense No So bring it back Cause I need you On the dance floor 4am And we go I guess it's history Now and I shouldn't care But it still hurts I didn't realize The danger Cause you're the end Of the rainbow And the music Was so loud Didn't catch Gente Ó Os convites Já estão impressos Essa é a parte de trás E aí aqui A frente Ó Tá? Então agora Eu já vou cortar Tô aqui Terminando de cortar O bercinho Ó Que vai dentro Da caixinha Tá? Vou falar nisso Porque eu já tenho Gente Acabou o meu papel De 180 E aí eu tive que pegar O de 240 Que eu Cortei E a configuração Tem que mudar Aí a Francine Eu falei já Que ela já fez Todos esses daqui Ela já colou Toda a parte de baixo Já colou As tampas E agora Gente Eu já vou começar A cortar o acetato Enquanto a Silhouette Vai cortando Essa parte aqui Ó Que é assim Ó Do bercinho Eu vou Cortando o acetato Pra poder colar lá E aí depois Eu só vou montar A parte mais chata Desse convite É exatamente Colar Isso daqui Ó Gente Ó É colar Isso daqui Por causa Exatamente Da bendita Da cola quente Tá? Mas então Por isso que eu vou Deixar isso Por último Mas ó Deixa eu mostrar Pra vocês Ó Já tá tudo Colado As tampas A parte de baixo As tampinhas O bercinho Não precisa colar É só montar E depois Cortar aquilo ali Com o estilete Mas eu que vou cortar Porque aí eu vou Com o estilete Eu vou mais rápido Enquanto isso A Francine vai vincando Aqui ó Eu coloco ali na máquina Pra ficar vincando Não Ela vai dobrando Né? E aí eu acho Que a gente vai Terminar hoje Gente Aí eu tenho Que fazer Os convitinhos Individuais E talvez Eu vou fazer Uma tag Com o nome Eu vou ter Que fazer Gente Sabe por quê? Porque tem Convidado Por exemplo Assim que nem Da minha família Vão ser só Os adolescentes Então eu tenho Que colocar O nome O nome Do adolescente No convite Porque Eu não vou Chamar a família Inteira Igual eu falei Pra vocês Né? Então eu vou Ter que fazer Uma tagzinha Com o nome Mas isso É de menos É bem rápido A gente faz Vamos gente Pro finalzinho Pra parte Mais Não é chata Gente Dificultuosa Que eu tenho Que eu tive Dificuldade Que é colar Isso daqui Tá? Todos aqui Os convites Já cortei Todas as caixinhas Já estão prontas Com o bercinho Lá dentro O acetato Só falta mesmo Então colar Isso daqui Tá? E fazer O O convitinho Né? Com o nome Do É... Convidado E também Colocar essa parte Aqui Que é a finalização Tá? E aí amanhã A gente vai ver Sobre o fio Eu... Opa Nossa Engasguei Eu tenho Só esse pedacinho Aqui Aí a gente Vai ver amanhã Tá gente? O que a gente Vai fazer Como eu falei Pra vocês Comecei a gravar E amanhã Eu termino Deixei separadinho Ali Pra mim poder Gravar Falar pra vocês Sobre o molde Tudo certinho De qual o molde Que eu tô usando Tá? Os nomes dos papéis Como que eu fiz Isso daqui Tá bom? Montando O convite Tudo certinho Tá? Então agora Eu vou Finalizar Depois a hora Que estiver pronto Eu volto E mostro pra vocês Agora são exatamente 9h35 Gente Eu não lembro Que hora que eu comecei A gravar Mas Graças a Deus A gente começou E vai terminar Eu sei que a gente Começou depois Do almoço Acho que era Depois das 2h Mas Graças a Deus Gente Vai ficar Só mesmo Amanhã Sobre o fio Né? E amanhã Mesmo Gente Eu já vou Entregar esses convites Tá? Porque eu coloquei Estabeleci uma data Pro convidado Tá, né? É Confirmando a presença Tá? Então Por isso que eu tenho Que o mais rápido possível Entregar esses convites Tá? Pra dar tempo Do convidado É Confirmar a presença dele Gente Tá dando certo Tá? Eu achei que eu ia ter Um pouquinho mais De dificuldade Mas tá dando certo Aí eu tô fazendo Colocando ali E Falta só esses daqui Ó Pra eu poder fazer Aí a Francine Tá aqui, ó Que aí ela tá Ela faz assim, ó Coloca o elastiquinho E aí depois Coloca o lacinho A gente queria Colocar uma florzinha Ali, gente Mas eu acho que Não sei Vamos ver Se vai ficar demais Encrestei, fia Não, tira Tira a tampinha Pra mim Assim, gente Ó Mas aí Ó Colocar uma florzinha ali Vamos ver Olha lá Não fecha, gente Ó Não fecha Não fecha Não fecha Mas tá ficando lindo Exatamente do jeito Pera Não, não apareceu, não Exatamente do jeito Que ela Queria, gente Ela queria Porque queria Um convite Desse jeito Foi a primeira coisa Que essa menina escolheu Foi o convite Ela bateu o pé E não mudou De forma alguma E Claro Coisa maravilhosa Como essa aqui Me deu certo, gente Graças a Deus Estamos quase terminando Falta pouquinho Tá? E agora Vamos lá Terminamos, gente Ó Graças a Deus Terminamos Aí amanhã A gente vai Atrás desse fiozinho aqui Pra ver O que a gente vai fazer Mas depois Vocês vão ver O resultado final Como vai ficar Vai faltar só isso Aí Tem dois Sem montar Um eu quero gravar Pro Instagram E um Eu tô gravando Aqui pra vocês Né? Por isso que tá Sobrando ali A única coisa Que vai faltar Que eu vou fazer agora É O nome dos convidados Pra mim Poder colocar E o convitinho Individual Também Tá? Mas Terminamos Nossa Eu não Eu não Eu não achei Que eu conseguiria Terminar tudo Num dia Né, gente Mas deu certo Aqui tem 18 convites Igual eu falei Pra vocês Que eu ia fazer 20 Então tem Dois ali Pra eu poder Fazer amanhã Né? E aqui já tá Os 18 Prontinho Tá bom? As coisinhas Já tá tudo Cortadinha Tudo Bonitinho Pros dois Só amanhã Eu montar E pra gente Começar a entregar Tá? Agora, gente São exatamente 11 e 38 Da tarde A gente Tava aqui Conversando Escutando as músicas Que As músicas, né? Que vai passar No aniversário E aí a Francine Falou Gente Já é mais de 11 horas Passou Super rápido Mas terminamos Meu marido Tá lá fora Pintando as caixas Mas amanhã Eu mostro pra vocês Tá? Eu vou finalizar Esse vídeo por aqui Espero que vocês Tenham gostado A terceira, né? É Se inscreve Aqui no canal Se você ainda Não for inscrito Fala pra deixar joinha Joinha Deixa bastante joinha No vídeo, gente Porque ajuda a gente Bastante, tá? Porque a gente Veja o mapa Não é um mapa É um convite É isso daqui, ó É o convite do Aniversário da Francine Põe ali É É realeza É realeza A Francine entrou lá pra dentro Mas amanhã Ela aparece de novo Tá, gente? Pra isso Um beijo Manda um beijo Um beijo no coração De cada um de vocês Te espero Num próximo vídeo Se Deus quiser Tchau Nha